Nerds e todos, fãs de jogos! Bem-vindos! Aqui quem fala é o Ogro, o analista de eSports, e hoje nós temos o Rudeisme, o canal dele, as redes sociais dele. O editor vai colocar aqui embaixo na descrição pra você, Rudeisme. É um jogador que joga jogos com controles diferentes, já fez Dark Souls com tapete de dança, já jogou Mirror's Edge com volante, e ultimamente ele tem tentado Warzone jogando com controle de baguete, é isso mesmo. Se você joga com controle tranquilo, com mouse e teclado e não mata ninguém, saiba que o Rudeisme jogando com um pãozão baguete, olha o que ele faz. Esse cara é sensacional, velho. Esse cara é sensacional e eu quis compartilhar isso com vocês porque... É muito besta, cara. Ele colocou o sensor de movimento, ele colocou os botões e o sensor, como se fosse um emote, né, que ele vai mirando com o baguete na tela. Então, fica um negócio um pouco... olha só. Um negócio exótico, olha ele fazendo o tracking ali com o baguete. Lembra um pouco quando eu joguei COD em multiplayer com o volante. Eu adquiri um volante para os joguinhos de corrida, joguei em multiplayer e aí cada kill é uma festa, tá ligado? O cara se diverte muito com isso. E nós temos outro clipe dele jogando com o baguete, para você ver. Olha só, ele tem uns botões ali de interação, beleza. Ele vai virando com o baguete, mira. Ó. E dá uma mordescadinha depois também. Serve de duas formas, né? Você mata bandido, mata vagabundo e ainda se alimenta. Me fudendo, velho. Ele zerou vários jogos com controle de Guitar Hero. Jogava Overwatch com a perna de um manequim. Ele pegou a perna de um manequim e fez o controle com os botões assim. Dá para perceber que ele seta o baguete como se fosse a guitarra do Guitar Hero, né? Acho que é porque ele já estava um pouco acostumado com os botões, pelo menos. Jogava vários jogos com a guitarra. E, cara, sensacional. Outro vídeo dele aqui. Agora com o Sniper. Ele caiu, já pegou a Pellentonzinha aí do chão, aquela nojentona. E xablau. Eu fiz uma piadoca, né? Headshot, breadshot. Tiro de pão. Maravilhoso. Quis fazer esse reactzinho com vocês e mostrar esse cara, porque acho que a gente tem que ter ideias inovadoras diferentes, surpreendentes, né? Tem tanta gente que faz a mesma coisa na internet e esse cara merece a nossa atenção. É divertido. Vale a pena checar, vale a pena curtir. Caras, deixe nos comentários o que vocês acham. Se vocês teriam coragem, se vocês teriam capacidade de jogar Warzone num controle desse, me fala. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Inclusive no Instagram e no TikTok tem clipes, vídeos de eu jogando COD no volante. Um beijo no ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho